Um acordo para a atuação das Forças Armadas na pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi formalizado nesse fim de semana. Pelo acordo, as Forças Armadas devem participar com ações como patrulhamento ostensivo, revista e prisão em flagrante no processo de pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Desde o último sábado, 2.500 homens da Marinha e do Exército, apoiados por 200 policiais militares, estão nas 15 comunidades da Maré, onde moram 130 mil pessoas. O documento foi assinado pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, e pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesal. É para nós uma grande satisfação. Temos a noção de que é uma missão muito importante a ser cumprida. É uma missão de apoio temporária, como naturalmente devem ser as participações das Forças Armadas em questões de segurança pública, mas que será desempenhada com todo o empenho, com toda a dedicação, como já ocorreu no passado. As tropas devem permanecer no local até o dia 31 de julho, quando devem ser instaladas unidades de polícia pacificadora, as chamadas UPPs. Além disso, será instalada uma delegacia de polícia judiciária, para garantir que qualquer tipo de ilícito praticado por militares seja investigado.